Música Ídolo do esporte paranaense visita a Assembleia Legislativa do Paraná. Uma nova modalidade esportiva genuinamente curitibana está com tudo, é o futsac. O Legislativo paranaense tem um novo deputado, Stephanie Jr. Confira todos os detalhes agora no Jornal da Assembleia que está começando. Olá, uma boa tarde para você. O esporte foi destaque no início da semana aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Na manhã de segunda-feira, o presidente Adhemar Traeno recebeu a visita do lutador Wanderlei Silva. Do octógono para a vida pública, Wanderlei Silva, que já foi considerado o maior lutador de todos os tempos, visitou a Assembleia Legislativa e conversou com o presidente da casa. Ele veio para pedir ações em favor de esportes no Estado e veio mostrar também que a luta dele não é só no MMA, mas também na sociedade. Eu quero fazer valer o direito do cidadão, né, e acho que estou aqui representando o cidadão de bem aqui do Paraná, aqui de Curitiba, e pedindo para que ações sejam feitas, né, na minha área que é o esporte, porque a gente vê aí que realmente a situação não está fácil, a delinquência está muito grande, eu realmente eu voltei para o Brasil agora, faz um mês, e eu estou realmente um pouco assustado com o que eu estou vendo, a condição que está realmente a cidade, principalmente aqui de Curitiba, eu fiquei um pouco triste com o que eu vi, sabe. Wanderlei sempre foi um esportista politizado, mas garante que não pretende se tornar político. Não, não, eu não sou político, eu acho que, é como eu estava falando com o deputado aqui, eu estou aqui para tentar fazer com que o bem chegue até ao cidadão, né. Eu acho que tem outras maneiras de se fazer política, não é só sendo candidato, né, eu acho que se você reivindicar os direitos do povo, sugerir ideias também, você vai estar fazendo com que o bem final ocorra, que é o que é o povo poder ter realmente o seu benefício. Com a presença de um dos maiores nomes do MMA, o presidente da casa garante que há motivação para que leis ligadas ao esporte sejam debatidas no legislativo. Com certeza motiva, desperta o interesse, nós temos muitos campeões no nosso Paraná, e que, lamentavelmente, ainda não revelados. Potencial de atletas que poderiam estar aí, se tivessem oportunidades, poderiam estar se destacando. Mas, infelizmente, não estão tendo. Ele deixou muito bem dito aqui, com muita propriedade. Curitiba é um laboratório, mas falta o apoio político, né, de quem comanda a cidade. Eu acho que isso é uma crítica construtiva, e que o governante tem que olhar com o olhar diferenciado. Nós temos muitos bons valores, mas falta o apoio para que eles possam se destacar. Na sessão plenária da segunda-feira, os parlamentares começaram a votar o projeto de lei do deputado Nunele Prevô, que reconhece um esporte criado aqui no Estado. A Assembleia Legislativa abriu espaço para um novo esporte, o futsac. Quero o nosso nome na Comissão de Esportes, dar as boas-vindas ao Marcos, a toda a equipe que hoje aqui, os atletas, os presidentes da confederação, a opção que vem aqui é explanar e mostrar o futsac, que é um esporte genuinamente paranaense, é um esporte criado por um paranaense que toma o mundo. Ele é um esporte de quadra, que é praticado em uma quadra que mede 5 metros de largura por 10 de comprimento, com uma rede divisória de 1,5 metros de altura, e ter o objetivo é derrubar a bolinha no campo adversário. E hoje foi uma data histórica para esse esporte, porque ele foi aprovado, a lei que reconhece ele como esporte, foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Então é uma grande conquista, porque com essa aprovação, ele se torna o primeiro esporte de quadra do mundo, criado no século XXI, é um esporte paranaense. O futsac tem uma responsabilidade social e ambiental. As bolinhas são feitas pela Associação Curitibana de Crochê. Elas são recheadas com plástico granulado de garrafas PET recicladas, e pesam apenas 50 gramas. Para jogar, não tem muito segredo, até o plenário virou palco da prática. A quadra oficial de futsac, ela mede 5 metros de largura por 10 metros de comprimento, com uma rede divisória de 1,5 metro de altura. O teu objetivo é derrubar essa bolinha no campo adversário, são disputados 3 sets até 21 pontos corridos sem vantagem, e você pode jogar na forma individual e duplas. O idealizador fez uma grande pesquisa antes de criar a modalidade. Eu misturei o futebol, a peteca, o tênis, um esporte criado na Tailândia, o sepac tacral. Esse esporte que eu conheci há 18 anos atrás, que era o futebag, que era uma bolinha pequenininha. Eu fiz uma mistura de todas essas modalidades, até criar a quadra oficial, criar a metodologia, e realizar em 2007 o primeiro campeonato da história do esporte. O esporte criado aqui no Brasil já tem uma federação internacional localizada em Zurique, na Suíça. Aqui no país existem três federações estaduais, uma paranaense, uma gaúcha e uma catarinense, além da federação brasileira localizada aqui em Curitiba. No Paraná, faltava só transformar o futsac em um esporte oficial. Isso está sendo possível graças a um projeto aprovado aqui em plenário. A proposição foi criada pelo deputado Ney Leprevaux. Para os atletas, a iniciativa vai tornar mais popular essa atividade física. Nós temos em torno de 200 atletas no estado agora, e nós estamos expandindo para as cidades do interior do estado, para Japira, Ibaiti, Malé, Nova Londrina, Irati, e agora com essa aprovação da lei, eu acredito que muitos deputados já vieram falar comigo que eles querem inserir para o interior do estado. Então eu imagino que esse esporte vai crescer de forma muito grande nos próximos anos. Na terça-feira, o presidente Adhemar Traiano falou aos jornalistas sobre a mudança no secretariado do governo, além de comentar também as trocas partidárias no legislativo. Em entrevista coletiva antes da sessão plenária desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, comentou sobre a migração do deputado federal Valdir Rossoni para a Casa Civil. É importante, né, oxigena o governo. São forças políticas novas, com ideias novas. O deputado Valdir Rossoni tem um histórico com o PSDB, com a eleição do governador Beto Richa, desde o primeiro momento, portanto, eu acredito que nós vamos enriquecer o poder político e de agregar com a vinda do deputado Rossoni na Casa Civil, por todo o histórico que ele tem de convivência com o governador. O presidente também comentou sobre a migração de deputados que devem partir para o PSDB. Nós estamos ainda trabalhando a possibilidade de mais um ou dois nomes, mas ainda tem alguns ajustes a serem feitos e, portanto, eu prefiro aguardar até o dia 18. Acredito que nós já tenhamos, enfim, essa definição. Mas estamos trabalhando a possibilidade de termos outros parlamentares. Estadual, federal? Estadual e federal também. Federal depende de toda uma conjuntura que foi trabalhada pela vinda do deputado Valdir Rossoni, que hoje, inclusive, comunica o seu pedido de licença em Brasília, e a partir daí teremos os demais ajustes. E o líder da bancada governista na Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, também mudou de partido e agora está no PSDB. E ele comentou as mudanças feitas nos cargos de primeiro escalão do governo. O governador fez alguns ajustes. Nós estamos vendo uma realidade que também é um pouco fruto dessa movimentação política no próprio parlamento. E, obviamente, o governo faz uma adequação na equipe, obviamente, para obter um ganho de produtividade, ao mesmo tempo respeitando essa correlação de forças. Então, creio eu que nós vamos continuar tendo eficiência nas áreas que são fundamentais para o governo. E essa área mais política tem esses ajustes. Quem vai para onde? A princípio, o ex-presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, será o novo chefe da Casa Civil. O deputado Artagão de Matos Leão assume a Secretaria da Justiça, que também será trabalho, ou seja, haverá uma mensagem que virá para a Assembleia, trazendo novamente esse trabalho para a área, junto com a área da Justiça, revigorando essa área de uma forma bem efetiva. E, muito provavelmente, o deputado federal Ricardo Barros deverá estar assumindo a Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral do Estado. Basicamente, são essas as mudanças do governo. A administração não mudaria também? É provável. Pode ser que a Secretaria de Norá, que já manifestou o desejo de poder sair da Secretaria, pode ser que haja também a possibilidade do ex-ministro Renold Stefans, o pai, de poder ser secretário da administração. Aliás, ele já foi secretário, aliás, foi um bom secretário da administração. Nós vivemos numa época de ajustes. Pode ser que haja novos ajustes em função das eleições municipais de pessoas, da equipe que deseja disputar as eleições, até porque o prazo para os secretários se desincompatibilizarem não é de seis meses, é de quatro meses. Então, obviamente, nós temos até junho. E, obviamente, alguém poderá mais ainda disputar as eleições e aí você tem que fazer mudanças na equipe. Essas alterações no governo também provocaram mudanças aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Artagão Júnior pediu licença para assumir o cargo de secretário do Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e foi substituído pelo suplente do partido. Stefans Júnior assumiu a vaga que pertencia ao deputado Artagão Júnior. A posse foi feita durante a sessão plenária. Comunico aos senhores deputados que, conforme pedido de licença do deputado Artagão Júnior, convoco o suplente Stefans Júnior para tomar posse no cargo de deputado Estadual. Solicito ao senhor Stefans Júnior, que já está em pé, levante a mão direita para cumprir o compromisso regimental conforme o parágrafo 3º do artigo 4º do Regimento Interno. Farei a leitura do juramento e vossa excelência vai responder, assim eu prometo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Paraná e observar as leis, desempenhando lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo paranaense e promover o bem-estar do meu estado. Assim eu prometo. Declaro em possado no cargo de deputado Estadual, deputado Reinaldo Stefans Júnior. O deputado Stefans Júnior volta a casa depois de quase um ano longe do parlamento e está otimista. Tem muitos projetos importantes para serem votados, muita coisa para ser feita. E outro assunto que teve destaque esta semana aqui na Assembleia foi a criação de uma CPI na casa para investigar o escândalo de corrupção na Receita Estadual deflagrado pela Operação Publicano. O deputado Adhemar Traiano comentou esse tema e também falou sobre o cenário político nacional. Em entrevista coletiva antes da sessão plenária desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Adhemar Traiano do PSDB, falou sobre a CPI da Receita que está em formação na casa. O procedimento normal, conforme prevê o regimento interno, tem que ter no mínimo 18 assinaturas. 16 não é suficiente para propor qualquer CPI. Portanto, se atingirem o número, é lógico que uma vez apresentado, o presidente tem que instalar a CPI. Há algum tipo de conversa para que eles não assinem ou que assinem a da Receita e esqueçam da CPI do quadro negro? Bom, para mim não cabe fazer esse tipo de consideração. CPI, quem decide é o parlamentar. Se eles entenderem que devem assinar esta ou aquela CPI, qualquer uma tem a liberdade. Eu não estarei fazendo nenhuma ação para impedi-los. Apenas, como o presidente da casa, se o número de assinaturas estiverem realmente comprovados, cabe a mim instalar. Aí é criado, qual é o ritual, presidente? É criado essa comissão mesmo? Quantas pessoas, como é que é? Uma vez proposta, chegando à mesa, aí há uma proporcionalidade, conforme o número de parlamentares por bancada tem assento à CPI. Este é o critério regimentalmente. Adhemar Traiano também falou sobre o ex-presidente Lula assumir o cargo de ministro da Casa Civil. Nós, políticos, temos que repensar conceitos de se fazer política. O momento é outro no Brasil. Há uma ocultura de uma juventude totalmente com pensamentos diferentes. E, portanto, eu vejo com tristeza situações como esta. Todo e qualquer procedimento, ele realmente acaba maculando a imagem dos políticos. Então, eu acho que o momento é de muita preocupação e de termos olhar diferenciado para as ações a partir de agora. O deputado Hélio Rush, do Democratas, também falou sobre a instalação de uma CPI para investigar a corrupção na Receita Estadual do Paraná. De acordo com as investigações do Ministério Público, os auditores identificavam empresas que deviam impostos para o Estado e cobravam propina para reduzir ou anular o valor das dívidas. Um levantamento feito pelo próprio órgão indica que o prejuízo causado aos cofres públicos chega a quase um bilhão de reais. Eu nunca assinei uma CPI aqui na Assembleia Legislativa. Uma CPI, eu acho que você tem que ter toda a cautela. E, em relação a questões aí do Paraná, seja lá do próprio quadro negro, seja os próprios auditores, já está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo próprio GAECO. E eu acredito que o próprio GAECO tem muito mais condições técnicas do que o próprio Assembleia Legislativa para apurar o fato. O fato já está sendo apurado pelo Ministério Público. Então, não vejo razões para que você instale uma CPI. É a mesma coisa que você agora em Brasília, vamos abrir mais uma CPI em cima do Lula, da nomeação do Lula. Não. O Lula foi nomeado só menos porque não dá para fazer uma aleração uma com a outra, não. A proposta de criação de CPI para investigar o esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná, em Londrina, no norte do estado, investigado pelo Grupo Especial de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, também foi alvo de análise por parte do líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB. Os deputados da oposição, que obviamente sabem como terminam as CPIs. O exemplo era a CPI da Petrobras em Brasília. A CPI da Petrobras, já duas CPIs, uma serviu para poder inocentar os ladrões, os empreiteiros e diretores da Petrobras corruptos, e a outra serviu, inclusive, para o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, fazer a defesa dele. Eu, CPI, na verdade, quando você já tem um processo judicializado, como no caso aqui do Paraná, onde você tem o Ministério Público atuando, eu entendo que a CPI é desnecessária, ela só serve, na verdade, para que alguns parlamentares da oposição possam desfilar como numa passarela para fazer de conta que estão investigando alguma coisa. Acabaria em pizza? Eu acho que não acaba em nada, e o risco é enorme em relação a isso. Basta ver as CPIs em Brasília, e aqui mesmo, CPI do pedágio aqui, as duas CPIs do pedágio aqui no Paraná. A primeira acabou de forma não republicana, a primeira lá atrás, e a segunda literalmente acabou em pizza. A Ordem Demolay, organização da maçonaria com mais de 28 mil integrantes ativos, foi homenageada em plenário na sessão da quarta-feira. Os integrantes da Ordem Demolay vieram até a Assembleia Legislativa receber homenagem pelo dia estadual da organização. A Ordem Demolay é uma instituição que congrega jovens de 12 a 21 anos, que tem suas atividades, os seus ensinamentos baseados em sete virtudes cardeais, e procuramos transformar esses jovens em verdadeiros líderes, em líderes para o amanhã, mas trabalhando e aplicando na vida o hoje, os ensinamentos que são feitos dentro das reuniões capitulares. A organização juvenil tem o apoio da maçonaria e foi fundada em 1919 na cidade do Kansas, nos Estados Unidos. No Paraná, a primeira célula foi instalada há 30 anos na cidade de Campo Mourão. De lá para cá, já são 40 grupos em todo o estado. As roupas são características e chamam a atenção. Vitor Hugo explica que cada item do vestuário tem um significado. Esse traje que eu estou usando, camisa branca, calça preta, é o traje uniforme para todos os demolays. Esse colar azul é o símbolo do meu cargo, o cargo que eu estou ocupando agora, mestre conselheiro estadual. E essa capa é uma capa de oficiais, então todos os demolays que ocupam algum cargo dentro da ordem utilizam essa capa para diferenciar daqueles que não ocupam o cargo. Em 2015, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto do deputado Márcio Nunes, que criou o Dia Estadual do Demolei, comemorado anualmente em 18 de março. Para o parlamentar, é fundamental incentivar as boas práticas. Essa ordem importantíssima, já com 97 anos no estado do Paraná, que forja, que forma líderes, jovens que vão se tornar líderes em todo o nosso Paraná, em todo o Brasil. Dentro de princípios que são fantásticos, principalmente na questão da fraternidade, da filantropia, de ajuda ao próximo. Quer dizer, coisas que a gente tem visto se perder na sociedade brasileira. Então, para mim é fantástico conhecer a Ordem de Molay. E acredito que a partir desse momento, que nós estamos divulgando isso, claro que aqui na Assembleia, que é uma caixa de ressonância da sociedade, mas também através da TV Sinal, muita gente vai pesquisar, vai entrar nas redes sociais, vai procurar saber o que é a Ordem de Molay. Então, a instituição desse dia é justamente para popularizar esse trabalho tão importante que grandes homens têm proporcionado para jovens, para que eles possam se transformar em pessoas melhores, um futuro melhor para todos nós. Porque com melhores cidadãos, com pessoas melhores, é que nós conseguimos construir um futuro melhor para o Paraná e para o Brasil. Quem participou da cerimônia agradeceu o reconhecimento. É uma sensação incrível poder estar representando mais de 10 mil demolays espalhados pelo estado do Paraná, mais de 30 cidades. É uma grande honra e uma grande emoção. Então, nós somos muito gratos à Assembleia Legislativa por essa homenagem que estamos recebendo hoje. É uma honra muito grande, né? Vem coroar o trabalho que esses meninos realizam na sociedade, o trabalho filantrópico que esses meninos realizam na sociedade. E nós ficamos por aqui. Mais notícias do Legislativo no Jornal da Assembleia, edição da noite, às seis e meia, e no site alep.pr.gov.br. Bom final de semana para você e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho